Salve rapaziada, estamos juntos aí para mais um pós-jogo difícil, né? A gente vem aqui ultimamente para compartilhar vitórias, títulos, momentos bons e é muito difícil quando você vem aqui para compartilhar momentos ruins e acho que tudo tem que ser feito com muita calma, né? Tanto para a gente ouvir quanto para falar porque esse jogo acho que cabe algumas interpretações, né? Então vamos a elas, Palmeiras conseguiu ter o Everton para o jogo, né? Um reforço importante que acabou nem participando do jogo. O São Paulo acho que não finalizou nenhuma bola no gol além dos gols, né? Então o Everton pouco pôde fazer e o Danilo fora hoje acabou representando uma grande falta para a gente, né? Foi um grande desfalque porque a nossa dupla de volantes, meu Deus do céu, hoje foi um jogo tenebroso, foi horrível o nosso meio campo. Acho que até dá para colocar o Veiga nesse balaio, lembrando que o Veiga ainda chamou a responsabilidade no fim do jogo, então ele tem um crédito a mais, mas o meio campo do Palmeiras hoje foi um negócio inexistente. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo e eu acho que o começo do jogo foi de superioridade do Palmeiras, não algo muito franco, mas acho que o Palmeiras foi ligeiramente melhor. O Palmeiras entrou ali meio que para apostar no erro do São Paulo, marcando com duas linhas de quatro, mas eu acho que conforme o jogo foi transcorrendo ali no primeiro tempo, o Palmeiras foi sentindo que de repente dava para ter um pouco mais a bola, dava para trabalhar um pouco mais e evitar que o São Paulo tivesse aquele domínio que se esperava jogando em casa. tanto que as primeiras boas oportunidades, apesar de não terem sido tão claras assim, foram do Palmeiras. É uma bola que o Piqueires pega na linha de fundo sozinho, ele toca, se não me engano era o Rony no meio da área, ele toca nas costas do Rony, ela sobra no Veiga que bate no canto, não consegue fazer o gol. E depois um outro lance, esse até mais claro, o Veiga faz uma ótima jogada, deixa o Pablo Maia fora do lance, bate para o meio da área, o Dudu não acerta o calcanhar, acaba dando um corta-luz ali, dificultando o Jandrei, que fez uma boa defesa. E acho que o São Paulo teve aquela resposta com o Alisson e de finalização do São Paulo foi o que eu lembro. Depois o jogo ficou mais equilibrado ali por volta dos 30 minutos, ficou mais brigado, ficou mais dividido, mais físico, com muito mais destruição do que criação de ambos os lados. É final, é jogo tenso, é jogo duro, ninguém quer errar, ninguém quer se expor muito. E a partir ali dos 25, 30, onde o São Paulo melhora, o Palmeiras passa a apostar muito na bola esticada para o Rony. Meio sem sentido, porque a defesa do São Paulo continuava apostada, e a gente lançando, esticando bola ali, sem muita criatividade, sem passar muito a bola pelo meio campo. Até porque o São Paulo começou também a adiantar um pouco mais a sua marcação, começou a tentar se impor de uma forma que não tinha conseguido mais na primeira metade do primeiro tempo. E aí quando o jogo caminhava ali para o fim, para o intervalo, acontece o lance que não tem como dizer que não é o lance capital, cara. Eu sei que o São Paulino que está vindo aqui vai vir zoar, vai vir tirar um barato, e está certo, vocês ganharam, vocês mereceram ganhar, tem que zoar, cara. Tem que zoar, e é isso mesmo. Domingo vai ter outro jogo, vamos ver quem vai zoar no final. Mas hoje vocês estão com o direito. Só que assim, deixando o clubismo de lado, eu queria que vocês analisassem esse lance, porque hoje está sendo com o Palmeiras, amanhã vai ser com o São Paulo, vai ser com o Flamengo, vai ser com o Corinthians, vai ser com o Fluminense, porque a arbitragem do Brasil é um negócio assombroso, cara, é um negócio ridículo. Aqui nesse país não tem porra nenhuma que funcione, seja em qualquer esfera, e principalmente dentro do futebol. O VAR não consegue ser um instrumento de apoio ao árbitro, ele tem que interferir, ele tem que ser o protagonista. O VAR sempre tem que ser protagonista aqui no Brasil, é impressionante. Se aquela jogada tivesse continuado, se o jogo tivesse ido para o intervalo, nada, ninguém ia reclamar, não ia mudar nada na partida, porque, porra, é um lance de jogo. O Marcos Rocha está com as duas mãos no corpo, no rosto, e ele gira. Ele gira para tentar bloquear o chute, para tentar se proteger. E a bola bate, sim, na mão dele, colada ao rosto. Ele tem que enfiar a mão aonde? No cu, para conseguir virar sem tocar na bola? Então, cara, tem que ser muito canalha para você ir no VAR, olhar as imagens e falar, não, é verdade, foi pênalti, só que é pênalti. Ou então muda logo a porra da regra e fala, qualquer bola que tocar na mão é pênalti, não interessa. Aí os jogadores começam a treinar, chutar a bola na mão do zagueiro. Porque você pega um jogo, você pega uma final de dois jogos, um lá, um cá, o São Paulo é muito forte no Morumbi, o Palmeiras é muito forte no Allianz, e o Palmeiras tem a vantagem de decidir em casa. Então, no primeiro jogo, você levar um 0x0 para o intervalo, você vai forçar com que o São Paulo saia um pouco mais. O São Paulo vai precisar tentar ter um placar positivo no Morumbi, que é onde ele joga melhor, é onde ele é mais forte. E aí ele começa a dar mais espaço para o Palmeiras fazer o jogo que ele gosta. Então, esse gol, praticamente no intervalo, no fim do primeiro tempo, foi muito prejudicial. Só que não foi um gol criado pelo São Paulo, não foi uma jogada trabalhada, um mérito. Foi um pênalti mandraque pra cacete ridículo. Que só arbitragem no Brasil consegue marcar um negócio desse. Então, com o VAR, os caras erram. Então, é isso, cara. É um lance ridículo. Poderia falar da Federação Paulista, que é uma porcaria, mas é no Brasil inteiro. Então, não é só a Federação Paulista, é Brasil, é CBF, é tudo. E continua, né? Cada vez mais a gente vê esses lances ridículos sendo marcado com o VAR e continua. E vai continuar sempre. Porque aqui é assim mesmo. Aqui nada funciona. Então, o São Paulo volta do segundo tempo com a vantagem. E aí, pra mim, entra uma outra análise também. A gente falou do pênalti, que teve aí um papel fundamental pra essa vitória do São Paulo. Porém, a gente também não pode isentar e não pode ser clubista a ponto de não falar o que aconteceu. E o segundo tempo do Palmeiras foi tenebroso. O Palmeiras não fez nada. Nada. Lembrou aquele Palmeiras do Luxemburgo. Lembrou aquele Palmeiras do Mano Menezes. O Palmeiras horroroso e reconhecível dentro de campo. E que eu não lembro, sinceramente, do Abel ter tomado 3x0 de ninguém. Não lembro. Não lembro. Se você lembrar, refresca a minha memória. E o pior é que, assim, o segundo tempo, o placar do segundo tempo, aquele 2x0, que os dois gols que o São Paulo fez no segundo tempo, foram merecidos. Porque o São Paulo entrou. Claramente, pra jogar no contra-ataque. Fechado ali atrás, bem postado e saindo em velocidade. E o Palmeiras não conseguiu fazer nada. O Palmeiras se livrando da bola. Dando esticada pro Rony. A bola não passava pelo meio campo. Zé Rafael, muito apagado. O Jailson, cara, fez uma partida tenebrosa. Toda a bola no pé dele tava queimando. Não conseguia dominar, não conseguia passar, errando tudo. Tudo. O armador do Palmeiras hoje foi o Murilo. Carregando a bola e lançando ela pra frente. O Veiga também foi mal, mas chamou a responsa ali no fim. E manteve a César, né, a esperança. E o Dudu também, cara. Dudu e Scarpa, tanto que saíram, né, o Abel tirou os dois. O Dudu hoje muito abaixo também do que ele vinha jogando. O Scarpa também. O Scarpa não tá bem essa temporada ainda. Pelo menos não tanto quanto tava jogando na temporada passada. E o Abel trocou por Wesley e Verón também. Que ultimamente também não tem mudado muita coisa. E aí a gente tem o segundo gol de São Paulo. Que acaba saindo num lance mais ou menos de sorte. Mas é de quem chuta. O Pablo Maia já tinha feito um gol parecido contra o Ituano. Fez outro hoje porque arriscou. Porque chutou. O Palmeiras não fez isso. Ele chutou a bola, desviou no Murilo, é gol. No fim do jogo ali o juiz não vai anular o gol porque desviou. Então tem que bater mesmo. Jogo difícil, jogo fechado, jogo amarrado. Defesa bem postada. Tem que ter alguém pra conduzir essa bola e bater. Tem que ter alguém com personalidade pra fazer isso. E o Palmeiras não teve. Teve muito, muito pouco. Muito pouco teve com o Veiga no fim do jogo. Então, cara, o segundo gol merecido aí do São Paulo, que já era melhor. E o terceiro gol também. Infelizmente a gente tem que assumir que o São Paulo no segundo tempo foi melhor e o Palmeiras foi muito apático. E poderia ser pior se o Veiga não tivesse feito o gol ali. Foi inteligente. Muita gente na área bateu forte, rasteiro. Houve ali um desvio. Mas tá vendo? Tem que bater. A bola desvia, entra. É assim. O Patrick de Paula lá na Libertadores contra o São Paulo, nesse mesmo Morumbi, empatou o jogo porque arriscou uma falta de longe. Então tem que ter personalidade pra fazer esse tipo de coisa. É uma pena que o gol não saiu antes porque talvez pudesse colocar fogo no jogo. Quem sabe um segundo gol aí, 3x2. Aí você sai de campo praticamente vitorioso. Então, cara, pensando nesse jogo de domingo, eu acredito que seja muito possível que o Palmeiras consiga reverter essa vantagem. Quem precisa fazer dois gols aí, acho que é possível, acho que rola. Principalmente porque eu duvido que o nosso próximo jogo vai ser tão ruim assim. Esse jogo fica aí um jogo pra esquecer. Infelizmente numa final, mas é um jogo pra esquecer. Deu tudo errado. O time jogou mal. O juiz foi péssimo. E o VAR querendo aparecer mais que tudo. Mas o que me irrita mais, no fim das contas, foi a postura do Palmeiras. O Palmeiras vinha tendo uma boa atuação no primeiro tempo. E talvez se tivesse mantido a pegada pro segundo tempo, a gente podia ainda bater mais nessa questão do pênalti. Mas o nosso segundo tempo foi bem difícil. Eu sinto que acabou esse jogo. Eu envelheci uns 10 anos de assistir só esses 45 minutos finais. Mas é isso. Agora é trabalhar e esperar o que vai acontecer no Allianz. Como eu falei pra vocês, eu acredito que seja possível. Quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E é isso, rapaziada. Um abraço, valeu e fui.